Na valente terra nordestina Naquela derradeira noite do capitão, eu fui o escolhido para a sentinela do sono. Tarde da noite, o capitão e Dona Maria, que estavam nas melodias, assopraram o candinheiro para dormir. Noite fria, serenando, estiando, serenando, assim a noite toda. Mas quando foi de madrugada, ainda escuro, Dona Maria saiu da barraca, acendeu o fogo para ferver água na panela de barro, botou dentro o pote de café e pequenos tacos de rapadura. Logo o capitão apareceu, de manga de camisa, escovando os dentes, de junto de uma pedra grande, de frente da barraca. Alguns cangaceiros foram se enxergando, sem armas, caneco na mão, para o café ali fumaçando. Devia começar primeiro pelo capitão, era o chefe. Ele encheu o caneco e bebeu ligeiro, sem carnaçada, sem farinha, sem nada, puro. A depois, os outros foram fazendo o mesmo. A gente tinha de vigiar logo. Com os gritos e os mexidos no coito, passou o fogo em amoroso. Ele tinha ido pegar água, talvez para o capitão banhar o rosto. E quase igual, outro tiro que pegou mergulhão. Atrás, veio logo uma trovoada de bala. Aí era o caos de salve-se quem puder. Como diz o outro. Assim de surpresa, bala para todo lado. E naquela confusão, como era que a gente podia tomar a posição e brigar? Aí eu me soquei dentro de um buraco, comprido e baixo. Ficava no pé do morro, próximo da gruta e atrás da barraca do capitão. O buraco só dava para caber o corpo pragatado. A barriga no chão, sem poder se virar mais. Muito apertado. Na frente tinha moita de matopano. Fiquei aí. Os braços incomodados. Não tinha posição para botar eles. Mesmo querendo, eu não podia sair dali. Do lado de fora era bala por todo canto zinindo. A despôs as pernas ficaram drumentes. Mole, bamba, só mulambo. Fiquei sem se mexer. Mexia só os olhos e o baticum do coração. O resto estava morto. Vi a hora das balas me pegarem. Desde que chegaram a açoitar a moita. Foi Deus e a Santíssima Vista que me livraram. Dali, de bem de riba, eu fiquei pombiando tudo. Pela brecha que fiz na moita. O horror era grande. As balas vinham de mangote. O pano da coberta da barraca voou. Ficando só as varas. Vi mergulhão cair. A despôs vi dona Maria caindo. As mãos cheias de sangue apertando a barriga. Luiz Pedro deu uns tiros, mas arriou logo. Vila Nova correu, não deu tempo de ninguém brigar. Não teve luta, não. Possa ser que mais algum cabra lá de riba do riacho desse besteira de um tiro. Sem palpite à toa. A gente e o riacho todinho se acabando na bala. Não posso dizer nem o que foi. Era a confusão do inferno. Mas não demorou muito o tempo, não. Foi ligeiro, ligeiro. Coisa assim de meia hora. Os macacos que nem ourobuxo. Deram em riba dos cangaceiros caídos. Atrás do saqueio de dinheiro. Ouro, joia, outras coisas mais. Não tinha paciência de tirar os anéis do dedo. Cortava logo o dedo. Sentado numa pedra, o comandante deu a ordem. Cortem as cabeças dos cangaceiros. Aí foi um alvoroço. Aí foi um alvoroço. Todo mundo gritando. Cortar as cabeças? Cortar as cabeças! Não sei como não morri vendo aquele horror. Parecia um bando de bichos do mato. De feras selvagens. Dando gargalhadas. E chamando toda a nação de nome feio. Levantaram as cabeças dos mortos. Segurando pelos cabelos. Botavam o pescoço escanchado numa pedra. Ficava uma coisa feia. A boca escancarada. Os olhos arregalados. E meti o facão. Um macaco furando. Furando de pedacinho com a ponta da faca no redor do pescoço. De um cabra até separar do corpo. Outro rolou o facão no pescoço. E quando puxou a cabeça. Saiu a goela de dentro do corpo. Foi uma mangação danada. Nenhuma cabeça era cortada de uma só vez. Dava mais de um golpe. A cabeça cortada era levantada pelo cabelo e mostrada. Todos dando risada de gosto. Mangando e dizendo um nome feio. Tinha cangaceiro meio vivo. Mexendo os olhos e falando. Cortaram assim mesmo a cabeça deles com vida. A sangueira era merdonha. Tudo melado. Macaco, facão, pedra, chão. A roupa, tudinho. Eu vi tudo. Era dia claro. De dia. Naquele meio. Veio a ordem do comandante. Para acabar depressa. Ele estava sentado numa pedra. O pé amarrado. E muito zangado. Acho que era de dor. Chegou a ver do capitão. Um macaco conheceu e disse. É o peste do cego. Danou uma coronhada de fuzil na cabeça e foi avisar o comandante. O outro ficou cortando o pescoço do capitão em riba de uma pedra. Quando acabou, a cabeça escorregou e rolou pela ladeira da pedra até o chão. Ele pegou ela e levantou para mostrar ao comandante que ficou cercado de macaco examinando e falando. Tudo acabado. Botaram as cabeças em três sacos. As bocas amarradas num pau. Sim, botaram também um corpo com cabeça dentro de uma rede. De pendurado no outro pau. Tudo pode ser carregado nos ombros de dois. Depois, os macacos foram se lavar nas poças mais de riba, de água limpa. Começaram a ir embora. O comandante numa cadeirinha feita nos braços de dois macacos. Levaram todo o saque. Foram subindo um atrás do outro, feito formiga, pelo caminho do alto das perdidas. Fiquei ali deitado o dia todo. A cabeça zoava todinha. O corpo doía, que nem tinha apanhado uma pisa de cacete. Faltei coragem pra sair dali. Eu via macaco pulando até pelos galhos mais altos dos pés de pau. Não tinha fome, não. Mas a sede era de matar, a pé riando. Sentia uma agonia doida. Mas esperei, esperei. O silêncio foi muito grande. Os passarinhos assustados não voltaram mais. Fechava os olhos e enterrava a cara no chão com medo de ver as almas daqueles difuntos aparecerem sem cabeça. Fiquei tão assombrado que senti algumas vezes o gumo do facão passando no meu pescoço. Rezei tanto para Nossa Senhora do Desterro que cheguei a suar de pingar. E tardezinha fui saindo, com medo de assombração e de tudo. Caminhava de quatro pés. Não podia ficar de pé, calço das pernas, feito mulambo e tremendo. Eu queria ficar fora da vista daquele açougue de carne cristão. Subindo o riacho, cheguei no depento do alto. Os joelhos esfolados. Me aprumei, fui andando, assim, cambaleando, arriado, até poder sair correndo, ligeiro ou devagar, a noite inteirinha, até chegar na casa dos meus pais. Esse moço que escapara da morte para contar a história, logo depois, feito embarcadiço de um vapor do rio São Francisco, rumou para o sul. Sem documentos, de nome novamente trocado, para começar a vida nova. Nerton Macedo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto